Oi gente, eu não sou eu, eu não tô no meio da soca aqui, mas por que que eu tô triste? Sabe por que? Meu mundo foi destruído. Se viesse uma coisa caída do céu, vai ficar aqui vendo. Então dá like no vídeo, se eu gostar. Fala gostei. O que que é aquilo? Tá vendo aquilo? Será que aquele portal é um portal que leva uma coisa? Tá bom, tá bom. Eu vou ali. Um, dois, três e... O que que é isso? Onde que eu tô? O que que é isso? Onde que eu tô? Eu nem faço ideia. A ideia? A ideia? Ai! Nossa, isso... Que esquisito. Esse é um pouco um pouco de... Esquisito. O que é que é aquilo? Nem sei o que é aquilo. O que é esse? Vou aqui. Nem sei o que muda esse. Nossa, isso foi desculpa. Esse mundo é meio louco. Nem sei o que é isso. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Isso. É o mundo desconhecido que eu nunca vi. Ah, eu lembro desse mundo. É o Hallow Bar. O mundo é o Hallow Brian. Nossa. Ufa. Quase morrer ali. Ah, mesmo. Eu sonhei morrer. É imortal mesmo. Nossa, sai também disso. O que é isso? O que é isso? Ai, que mundo é esse? Não tô vendo isso. Deve ser um sonho. Esse mundo é... Mundo paralelo. Ah. Mundo Hallow Brian. É isso. Agora tem esse daqui. Tá. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho desse slime. É esse lábio de fogo? Vou colocar pra trocar. Eu vou enfrentar. Com esse mundo. Sai. Nossa. Eu não quero ver isso. Espera aqui. Lampo tá ali. Oh. Opa. Nossa, tem mais ali. Por que eles não morrem do fogo? Agora tem mais slime aqui. Pronto. Mais aqui. Lampo. Que tal coisa? O que é isso? Olha quantos... Link eu vou dar um pé ali. Nossa coisa. Gente. Dá... Dá like se você gostou. Comenta aí que mundo que é esse. Eu não sei se é do Hallow Brian. Ou... Que sei. Você sabe quem que é isso? Nem sei. Também. Esse mundo é o melhor de todos. É. Acho que não é o melhor. Ou é o melhor. Ixi. Não acerto. Que isso? Ele sai debaixo disso. Morreu. O que é que ele droppou? O que é que ele droppou é isso, gente. Opa. O que é que ele droppou é isso, gente. O que é que ele tá aqui, ó. Ó. Tacada. O que é que ele droppou é isso? O que é que ele droppou é isso? Sumiu. Olha o tamanho dessa laveira. Nossa Que isso Que dias que Comenta aí Quantos dias que demorou Pra colocar essa lava aqui Comenta aí E isso É Uma coisa muito louca Que que é isso Essa coisa aqui Não tá morrendo Ai que estranho Nossa Que isso Tá demorando muito monstro aqui Morreu Carne Sempre carne Olha quantos desses Sumiu Sumiu Eles estão Estão ali Que estranho Se transportou em alguma lugar Nossa Você Você vê Gente Ele tava com um bloco Acho que ele vai montar uma casa pra você Pra ele Então Que casa que você vai Transportar Morreu Nossa Ele se transformou Olha aqui Mais esqueleto Mais esqueleto daqui Agora a gente vai Ver com mais lugares Que que é isso Quem ia colocar muito a isso Que que é isso Agora eu vou Nossa Eles São incribráveis Eu não sei Eu não sei Que isso Parece uma coisa Muito louca Olha um desse daqui Vou atirar um Tem jeito de Estourar esses balões aqui Que Essas coisas são O que Tem mais Nossa Tinha um Dois Três Quatro Agora tem cinco Ah não É um esqueleto Ainda bem Porque ó Esse esqueleto Morre facinho Eu vou colocar Agora Vamos lá Sabe gente Saber Que Esses Será que Essas coisas São imortais Será que Alguma coisa Imortal Gente A gente vai Finalizar Esse vídeo Espero que você Gostou Nossa Olha quanto Tijolo aqui Então gente Olha aí Essa Coisa Vamos Testar Ela Vamos ver Se ela Não Não vou fazer Nada Mas Eu vou fazer Uma voltinha Com as minhas Asas Aqui Aqui ó Opa 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 Eu não Sei se Se meu portal Tá aqui Em algum lugar E Gente Que Que Isso A gente Vai explorar Um pouquinho Aqui Gente Só tem Isso aqui Isso tá Parecendo um castelo Mas a gente Vai explorar Um pouquinho Esse Exato Isso tá Parecendo uma coisa Muito estranha Que eu Vou Saber E De novo Agora A gente vai A gente vai Finalizar Com Isso Ó A gente vai Ficar rodando Lá lá vá Só uma vez Só isso Opa Agora Eu vou Entrar dentro Dela Então Gente Espero que Você gostou Do vídeo Eita Nós Eba Uhul Eba Eba Eba